Olá, meu nome é Lorena Boeri, tenho 23 anos, sou mineira, mas moro em Brasília e estou representando o meu time de coração, que é o Bragantino. Uma pessoa muito importante pra gente no meu time, no Bragantino, foi o nosso técnico Vanderlei Luxemburgo, que graças a ele em 1990 a gente conseguiu ganhar o Campeonato Paulista e conseguimos também chegar à grande final do Brasileirão. Eu adoro futebol, assisto sempre, sempre estou acompanhando o meu time, estou muito feliz de a gente estar na Série A e a gente vai com tudo, porque a gente vai ganhar dessa vez. Pra mim é uma responsabilidade muito grande estar representando o meu time de coração, que é o Bragantino, porque ano passado teve uma ganhadora e eu espero esse ano sinceramente levar o título para o nosso time e eu acredito que eu posso e eu vim para ganhar e eu vou levar. E aí Tchau.